Fala galera, aqui é o Rodrigo Bis, estou passando para mostrar mais um Rotom Tom Compact Line RB Dromes, que vem com parafusos originais de bateria, buchos originais de bateria, pé de filme duplo, 6 polegadas e 8, afinação giratória. Essa peça aqui da Turbo para você botar na estante de prato, o clamp, que vai para meu amigo Eli Roberto Filho, de Paranaguá, Paraná. Beleza galera, quem quiser fazer seu orçamento a gente envia para todo o Brasil, é só entrar no zap 7381983816, que a gente envia seu Rotom Tom para todo o Brasil, faz orçamento, dá o que você quiser. Todos os nossos modelos com parafuso de bateria galera, não fique sofrendo com outros modelos aí, que não tem o parafuso originais de bateria, facilita na sua afinação, beleza? Os melhores do Brasil está comprovado RB Dromes, Deus abençoe vocês, valeu!